Hoje eu vou falar toda a verdade pra você sobre o Duolingo. E aí, aqui é o Eli e hoje a gente vai falar sobre o Duolingo. Será que você estava no caminho certo? Será que o Duolingo realmente é bom? O povo vem que só fica criticando ou será que ele não é um aplicativo bom? Eu separei o vídeo da seguinte maneira. Primeiro eu vou falar sobre os pontos positivos do Duolingo. Depois eu vou falar sobre alguns pontos que não são bons na plataforma. E por terceiro eu vou passar algumas alternativas pra que se você ache que o Duolingo realmente não é um aplicativo que funciona. Se você acha que funciona e quer testar outros aplicativos, eu vou te dar algumas alternativas no final do vídeo de aplicativos similares que você pode usar que, na minha opinião, são até melhores que o Duolingo. Vamos lá? Oi, tchau, galera! Parla italiano? Você está estudando italiano? Estou estudando italiano há seis meses. Eu só utilizo o Duolingo. Ah, então, podemos falar um pouco em italiano agora? Que coisa te piace na Itália? Me piace las piadas, el hidráulico y el frigorífero. Bom, a primeira coisa é o seguinte, o Duolingo é muito bom pra gamificar o aprendizado de idiomas. Gamificar nada mais nada menos é do que você tornar como se as coisas que você está fazendo, a vida, o seu trabalho, o estudo de idiomas, estudar pra universidade, estudar pra prova, tornar isso um jogo. Por que é um jogo? Porque, geralmente, os jogos, eles são desenvolvidos pra que prendam a nossa atenção e que a gente vicie e goste de fazer aquilo. Geralmente, os jogos funcionam da seguinte maneira. Eles te estimulam pra que você continue jogando, continue aprendendo, continue evoluindo, e você vá aproveitando o caminho. Porque, eu não sei se você lembra, mas antigamente a gente jogava uns joguinhos tipo de Pokémon, que era um saco você ter que ficar entrando na caverna pra evoluir seus Pokémon. Mas você ia lá, ficava horas fazendo aquele negócio só pra ver o seu Pokémon evoluir. Então, e como o Duolingo faz isso? O Duolingo faz isso através da separação em módulos, né? Pra você passar pro próximo módulo, você tem que ter aprendido o módulo anterior, ou pelo menos determinado nível do módulo anterior. E ele cria aquele sistema de streaks, né? Que é, digamos assim, se você fica tantos dias consecutivos aí, sem quebrar aquele streak, sabe? Todo dia você vai lá e faz, sem você quebrar o seu ciclo. O Duolingo também tem um sistema de repetições passadas mais ou menos configurado. O algoritmo deles não é muito bom, mas ele realmente tem um sistema de repetições passadas onde você recupera os seus erros, as frases que você mais erra, as palavras que você tem mais dificuldade. Uma outra vantagem também é que as lições são pequenas e eles usam muito imagens, né? E eu sempre venho falando aqui no canal, o importante é você usar imagens ou de um input compreensivo. O que é input compreensivo? input compreensivo é todas as informações que entram em contato com você, na língua que você está querendo aprender, que elas sejam compreensíveis de uma certa maneira. E usar imagens é um modo de fazer com que você entenda muito melhor as coisas. Por exemplo, você não sabe onde se fala óculos em espanhol, mas se você vê a imagem de óculos e a palavra embaixo escrito gafas, você vai entender que óculos em espanhol é gafas. Então, necessariamente não é o uso de tradução, mas sim é uma ponte que você cria entre a imagem, a palavra que você conhece no seu idioma e a palavra do idioma que você está querendo aprender. E a imagem faz essa ligação para você de uma maneira, digamos assim, mais automática. O ponto para o Duolingo ainda é o que ele usa esse tipo de coisa. Assim, de longe, uma das melhores características que eu acho que o Duolingo é melhor do que todos os outros aplicativos nisso, é que ele é, digamos assim, um primeiro contato estimulante para você ter com um novo idioma. E eu aqui no canal, eu sempre vou recomendar tudo, tudo, tudo que te faça querer aprender um idioma novo, que te faça não querer desistir, que te faça realmente se engajar. Então, se ele é um primeiro contato bom, se você realmente está entrando em contato com o seu idioma pela primeira vez e você acha que é interessante usar, eu acho que você deve usar e é por isso que ele é tão conhecido assim, porque várias pessoas que querem aprender um novo idioma começam por ele. E eu acho que não tem nada de errado de você, digamos assim, querer começar com ele. O problema é tentar tratá-lo como se ele fosse, digamos assim, a solução dos seus problemas. Quando a gente vai ver, tem alguns pontos falhos que a gente tem que reconhecer também. Bom, é basicamente grátis, né, mas tem algumas features, digamos assim, umas características que são pagas. Mas, assim, se eu posso fazer um resumo geral das pontos positivos, o melhor é que ele faz com que você se engaje no seu idioma. E eu recomendo qualquer coisa, desde assistir televisão sem entender nada, qualquer coisa que te faça se engajar com um novo idioma. Para mim, isso é, assim, fundamental. Se você quer saber mais por que eu acho que você se engajar com um novo idioma é, digamos assim, um fundamental, qual é a minha filosofia sobre aprendizado de idiomas, eu vou deixar um vídeo recomendado aqui para você. Ah, eu vejo que estás estudando espanhol. Você gosta? Você gosta da língua espanhola? A mim me gostam muito os livros espanhóis, a literatura espanhola. A mim me gosta muito. E a ti? Sim, estou estudando espanhol. Mas não me gostam dos livros porque ainda não consigo lerlos. Mas estou estudando espanhol só com o língua. Sim, vale. Alon pode usar. Eu me chamo Eliezer e seu matrimônio é um escândalo público. Que? Bom, os pontos negativos para mim é que, primeira coisa, aprender um novo idioma é sobre comunicar-se. E o que acontece é que o Duolingo não é nem um pouco comunicativo, você não interage com as outras pessoas. Outra coisa é, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os benefícios de você escrever a mão, sabe? O benefício de você pegar a canetinha mesmo e escrever. E o Duolingo e outros aplicativos também sofrem disso que é typing not writing, né? Que é você escrever no teclado, seja no celular, seja no computador. Não é a mesma coisa do que o movimento mecânico, a sua memória mecânica que você faz com a sua mãe, com a cursividade da sua mão. O que acontece é que, embora o benefício seja, digamos assim, o benefício da memória mecânica não seja tão grande assim, ele é um benefício importante e se você está aprendendo um idioma muito difícil que tem caracteres, por exemplo, o coreano, embora seja alfabeto, mas o japonês e o chinês, você vai querer se engajar de uma maneira mais cursiva, ou seja, usando mais a sua memória motora. Então, esse é um grande ponto negativo pra ele. Outro, eu não sei você, mas quando eu estou com o meu celular eu estou conectado, cara, e tem um monte de coisa acontecendo ali. Há um grande problema aqui que o vocabulário não é otimizado no Duolingo, você vai encontrar muita coisa lá. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você vai precisar sim usar outra coisa. Você não pode tratar o Duolingo como se fosse a única ferramenta que você deve usar. Um ponto negativo também da gamification, esse é um dos piores pontos também do Duolingo aqui. Ele envolve a gamification, né? Você continuar lá indo nos seus streaks. O que acontece é que você pode viciar no Duolingo e achar que se você nunca perder um dia, você um dia vai ficar fluente. Como eu já falei aqui, você tem que tratar o Duolingo como, assim, uma estrutura bem lateral, assim, no seu aprendizado de idiomas. Mas ele não é nada otimizado para você aprender o idioma usando só ele. E eu conheço relatos de várias pessoas que passaram, sei lá, mil... Eu conheço um cara que passou mil e trinta e três dias fazendo Duolingo em espanhol e ele não conseguia falar nada em espanhol. Assim, ele passou vinte e três mil horas fazendo Duolingo, ele não era capaz de falar. Eu conheço várias histórias assim, mas de longe essa sim foi uma das mais assustadoras, porque vinte e três mil horas é muita coisa. Pensa só, há aquela grande teoria, né, que se você passa dez mil horas fazendo alguma coisa, você se torna um mestre, né? Você se torna um expert naquilo. Imagina só passar vinte e três mil horas e você não conseguir trocar uma palavra e não trocar uma palavra com alguém que fala o idioma que você está aprendendo. Olha, eu até coloquei meu óculos do Harry Potter para pedir para tu, para tu se inscrever aí no canal e curtir esse vídeo aí, para você me ajudar a espalhar ele aí para o YouTube, porque o YouTube espalha muito mais vídeos com mais comentários. Deixa eu tirar meu óculos do Harry Potter. Boa noite, sir. Can I ask you something? Oh, yeah. Sure. I'm looking for 221 Baker Street. Do you know it? Um... Uh... They... They are washing the holy potatoes? Say what? I'm sorry, sir. I guess you don't understand what I'm trying to ask you. I'm asking you if you know 221 Baker Street. Uh, your cow is pretty. Cow? I don't have a cow. I'm sorry, sir. Do you speak English? Uh, yes? Duolingo, say so. Agora eu vou te passar algumas alternativas para que se você quer usar algum aplicativo parecido com o Duolingo, você possa usar. E eu deixei no primeiro link na descrição, eu acho que assim, você vai gostar muito do vídeo que eu fiz sobre os melhores aplicativos para aprender idiomas de 2020. Tá no primeiro link na descrição, clica aí para tu assistir. Bom, um dos aplicativos que eu mais gosto é o Glossica, o Glossica, certamente assim, é um dos aplicativos mais otimizados para você aprender um idioma. E por que isso? Porque ele tem inteligência artificial por trás, ele aprende com você, ele sabe onde estão os seus erros, suas lacunas e ele vai modificando o algoritmo para você. Isso aí, eu só conheço esse aplicativo assim e ele é assim de longe um dos melhores aplicativos que eu conheço para aprender um idioma estrangeiro. Também tem o Fifth Languages, o Fifth Languages é, digamos assim, um aplicativo bom, otimizado, eles têm frases, às vezes são duas pessoas falando, mas eles têm algumas coisas que eu não gosto, por exemplo, ficar estudando vocabulário de roupa, esse tipo de coisa é horrível. Mas é um ótimo aplicativo, é uma boa alternativa ao Duolingo. E se você quer gamificar a vida, sabe, tornar a vida um jogo, eu gosto do Habitka, o Habitka é um bom software, digamos assim, ele não te ensina em um idioma não, é só um software para você acompanhar as coisas que você faz ao longo do dia e aí você vai evoluindo o seu personagem. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já usou o Duolingo? Qual foi a sua experiência com o Duolingo? O que você acha do aplicativo? Deixa aí nos comentários, se você tem algum pedido, alguma pergunta sobre aprender idioma, eu vou ficar muito feliz com o seu comentário, eu vou responder aqui, eu faço um vídeo sobre isso. E se você comentar aí, o YouTube também espalha vídeos com mais comentários, eu vou ficar realmente muito feliz. Eu espero que você já tenha se inscrito aqui no meu canal, eu fico muito feliz que você esteja por aqui. E eu sou o Willian, eu fico por aqui, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.